Olá você, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli do canal Família Venditelli e hoje eu vou te levar para passear comigo aqui pela Marina de Oeiras é um dos meus lugares preferidos, um dos lugares preferidos da dona Maísa inclusive é um dos lugares que eu escolhi para fazer a minha formação de barco para quem não sabe, eu estou há um tempo já estudando para formar patrão local para poder conduzir embarcações, poder navegar de dia, de noite saber muito bem para onde está indo, para não se perder no meio do mar porque apesar de ter GPS, ter celular, ter tudo a gente precisa saber também se localizar, sentar com as aparelhagens funcionando todas então por isso que a gente estuda tanto, faz tanto cálculo aprende a se localizar, latitude, longitude, tudo e um pouco mais então meteorologia, primeiros socorros, tem muito material aí de estudo então eu escolhi aqui porque é realmente um dos nossos lugares preferidos a gente gosta muito daqui, então eu vou levar vocês para conhecerem esse pedacinho aqui da onde a gente morava, que é, a gente morava ali em cima, Carcavelos e é isso aí, não esquece de ativar o 4K porque esse vídeo vai ter muita paisagem, vai ter muita coisa bacana para você ver se inscreve no canal se você ainda não é inscrita se você ainda não é inscrito, tá bom? curte, comenta, faz toda aquela festa que a gente já pede para vocês aqui no início do vídeo combinado? então chega de blá blá blá, vamos rodar a vinheta e conhecer essa linda marina aqui de Goeiras para vocês como um bairro no bairro eu estou apenas sentindo aqui então pessoal, vou mostrar aqui para vocês com um pouquinho mais de detalhe como que é a marina de Goeiras uma marina lindíssima confesso que uma marina uma das marinas mais bonitas que eu já visitei que eu já tive a oportunidade de estar e ainda está cedo, são 8h50 da manhã então a gente consegue ver ainda os restaurantes todos fechados muitos lugares vazios mas imagina isso aqui na hora do almoço ou no entardecer tanto que isso aqui fica lotado de gente para lá e para cá é bem bonito o lugar aqui aqui a gente tem uma vista privilegiada do bugio bugio é aquela ilhota ali que tem um farol tá vendo que bacana aí tem essas pedras aí para proteger a entrada do marino isso aqui foi uma oferta dos emigrantes em 21 de julho de 2006 nossa senhora aí nossa senhora virada para onde? virada para a entrada da marina ou seja, como se ela estivesse abençoando quem estivesse entrando aqui na marina e aqui a gente já consegue observar os barquinhos né os brinquedinhos do pessoal aí eu sempre fico aqui na morana desse Amazônia esse barco é enorme muito bonito ali atrás você deve estar vendo bem no centro da tela é uma estrutura amarelinha e do lado tem uma outra estrutura de madeira né à esquerda literalmente no centro da tela aqui é o Forte de São Julião da Barra é um dos poucos fortes de Portugal que ainda estão em atividade militar eu e a Maís uma vez a gente estava aqui na marina estava andando e a gente se encontrou teve a sorte de ver um monte de carro militar de carro não é clonado carro gêmeo né aqueles carros que são iguais para ninguém saber onde a pessoa é importante efetivamente em qual carro está entrando ali então devia ser algum jantar algum algum evento de de ministro do presidente da república alguma coisa assim estava rolando ali e aí eu e a Maís a gente teve a a sorte aí de ver o pessoal chegando foi bem legal parar a rua foi bacana uma curiosidade que eu esqueci de mostrar para vocês olha aqui embaixo bem no centro da tela está vendo isso aí é um posto de combustível pode ver tem uma bomba aqui e outra ali na frente as duas mais ou menos no meio da tela então você vem com o seu barco aponta aqui no pontão faz a amarra aí o seu barco e abastece para você poder sair por aí para navegar bem bacana né a entrada tem sempre senha então só realmente entra quem quem é autorizado está vendo a senha aqui e olha que legal está está tendo um código de conduta se você encontra golfinhos aqui pelo rio Tejo então eles explicam que você tem que ficar longe que a zona interdita né a zona proibida de navegação quando você vê um golfinho é se ele tiver 180 graus da sua proa você tem que desligar o motor e tal está vendo é bem bacana aí a iniciativa do governo em explicar como proceder como você deve fazer se você encontrar com com esses bichinhos bonitinhos né golfinho ele é um bicho muito inteligente fico impressionado com a inteligência desse bicho olha esse clima não é gostoso gente eu estou na marina mas eu consigo ouvir o canto de pássaro consigo ver paisagem eu consigo ver tudo é muito gostoso aqui eu e a Maís adoramos e olha quem que a gente está encontrando aqui olha olha a bagunça olha tanto de peixe gente olha que bastante de peixe que tem aqui aqui na marina na época do na época que estava tudo fechado né como a gente morava aqui perto a gente tinha o prazer de conseguir ver fazer um exercício físico andar de bicicleta enfim e e a gente percebeu o tanto de peixe o tanto de vida marinha que começou a surgir na marina quando estava todo mundo recluso incrível né tão pouco tempo a natureza já voltou a dominar já voltou a predominar os lugares os lugares os locais e agora que o mundo está voltando ao normal aí já viu né aí os peixinhos já voltaram a não estar mais tão tão aqui aqui eu estou mostrando para vocês bem de frente é o porto da marina então é quando você entra aqui você bota o rádio frequência daqui da marina você fala com esse pessoal que está aí dentro você paga para estar aí você tem suas obrigações para com é a marina aqui de Oeiras uma curiosidade ó aqui no chão da marina de Oeiras você vê alguns algumas homenagens ó isso aqui ó Munique 1972 Antônio e o Henrique quinto lugar décimo primeiro lugar também Munique também 1972 o José e outras pessoas mais então assim tem bastante coisa interessante aqui no chão ó isso aqui é México México Tóquio 1964 1960 e por aí vai então aqui no chão da marina você consegue ver aí alguns atletas de Portugal ó 2012 já está bem mais recente está vendo ali 2008 2008 então olha que bacana esse chão inteiro aqui ó essas marquinhas pretas que você está vendo no chão da marina são atletas de Portugal que atletas olímpicos que ganharam ou medalhas ou foram representar Portugal e aí está mostrando aí ó Londres 2012 Rio 2016 Rio 2016 olha que bacana canoagem lá do Brasil sexto lugar ó também Rio 2016 aqui também de novo aqui tem um monte de Rio um monte de pessoa que foi para o Rio de Janeiro e é bem interessante né porque você vê o pessoal treinando ó lá tem uma pessoa treinando canoagem ali tá vendo você vê a pessoa treinando aqui na marina e nem imagina que ela realmente que essa pessoa realmente é um atleta é uma atleta olímpico e viaja aí o mundo para conquistar essa medalha para fazer seu nome conquistar seu espaço bem bacana uma curiosidade aqui do marina é que você sempre tem as marcações de acordo com a entrada então se você está vindo do mar que é ali onde eu estou mostrando agora ou do Rio Tejo que é aqui onde eu estou mostrando agora é você tem que ter a sua esquerda que é o bom bordo né a luz vermelha tá vendo ali luz vermelha então eu estou entrando a luz da direita está à esquerda e a sua direita que é o seu este bordo uma luz verde então uma curiosidade aí é que as marcações as luzes e tudo mais é da entrada e não da saída é bem gostoso aqui de noite barra de tarde ficam alguns pescadores e a zona é bem movimentada bem gostoso aqui eu estou mostrando um pouco do passeio marítimo eu e a Maís a gente gosta muito desse passeio marítimo passeio marítimo de Oeiras é incrível muito gostoso aí para você poder ir até lá passos de arcos vem aqui até Oeiras é top demais eu e a Maís a gente gosta muito bom pessoal então o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham tirado aí a curiosidade de conhecer essa marina aqui de Oeiras que é realmente muito bonita mostrei um pedacinho aí do passeio marítimo e tudo mais hoje está um clima agradabilíssimo logo de manhã já está a 20 graus então promete o verão parece que finalmente chegou e vamos aproveitar ele com com o máximo de dias possíveis aí exposto ao sol porque depois chega o inverno a gente fica aí congelando tá bom então se você assistiu até aqui o meu o nosso eu falo o nome da Dona Maís também muitíssimo obrigado por você estar sempre aqui com a gente tá não se esquece de se inscrever no nosso canal ativar o sininho se você ainda não ativou comenta aí o que você achou se você conhece uma outra marina tão bonita quanto tá um lugar diferente para a gente visitar e conhecer beleza aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar mais detalhes sobre o Guia Família Venditele então carrega aí no botãozinho para você saber e ficar por dentro de tudo que a gente está trazendo de novidades para vocês tá bom acho que eu falei do 4K se eu falei eu vou repetir sempre ativa aqui o 4K para você assistir a gente na mais alta resolução na mais alta definição de imagem combinado então até o próximo vídeo pessoal tchau tchau beijão tchau